Hoje é dia de novo evento aqui no Genshin, um evento Torneio Cogumélico, que basicamente é um evento igual ao Pokémon, onde você vai ter que capturar, treinar, evoluir e participar de batalha, só que ao invés de Pokémon você vai capturar os cogumelos, um evento bem divertido e aqui eu vou trazer o guia completo de como completar esse primeiro dia do evento. Antes de continuar o vídeo, um recadinho bem rápido aqui, o canal está em uma parceria com o site Rei dos Coins, onde você pode comprar cristais e a benção da lua com desconto do Genshin, então se quiser mais informações confere aqui no card. Então para começar o evento você vai ter que equipar aqui no inventário a Orbe da Sabedoria, que é basicamente um equipamento para você capturar os cogumelos. Depois você vai vir aqui para a zona marcada no mapa, onde estão os cogumelos, e aqui você vai ter que usar esse item para capturar os cogumelos. Dependendo do estado que o cogumelo estiver, você vai ter que acertar ele uma, duas ou três vezes. Se o cogumelo estiver afetado por eletro, você vai ter que acertar ele somente uma vez, porém ele fica muito rápido em eletro, não recomendo você fazer isso. Você pode deixar ele como normal, ou afetar ele com o pyro, com o pyro você tem que acertar ele três vezes, mas ele fica bem lento, então é bem fácil de acertar. Então eu recomendo você deixar ele normal, no estado normal, o pyro, para capturar ele com mais facilidade. Aqui eu deixei ele como eletro e foi bem difícil capturar ele. Depois que você captura, você pode nomear o cogumelo aqui, mas aqui tanto faz, tanto faz o nome que você dá para o cogumelo, não faz diferença nenhuma, é apenas para diversão mesmo. Agora na segunda etapa aqui do evento, você vai ter que evoluir, treinar os cogumelos que você capturou. Então vamos lá, você vai ter um puzzle da geleia aqui, eu vou ensinar como fazer rapidamente. Então você pega a geleia vermelha e troca para a laranja aqui na esquerda, né, depois a vermelha aqui para baixo. Então a fileira de baixo já está pronta. E agora é só colocar essa geleia laranja que está no meio lá em cima, e esse primeiro puzzle é bem fácil de fazer. Agora o segundo puzzle aqui do cogumelo eletro, é um pouquinho mais difícil, tem uma nova função aqui de girar. Mas você pode seguir o vídeo aqui, ó, para fazer o mais rápido possível. Então você usa aqui a opção de girar, gira essa peça da esquerda, depois gira da direita. A fileira azul vai estar pronta, e depois você aperta copiar aqui na geleia vermelha para solucionar, né, esse segundo puzzle. Agora o cogumelo gel, vamos lá fazer o puzzle, você pode seguir aqui no vídeo. Mas você vai ter que girar aqui as peças de cima e de baixo, aqui na direita. E a fileira laranja lá embaixo já vai estar completa. Agora você vai colocar verde lá para cima, e vai usar a opção de copiar, copia verde, né, você tem duas chances de copiar, e é o que a gente precisa para resolver, né, esse puzzle. Agora vamos lá o cogumelo crio, né, o último desse primeiro dia do evento. Se você fez errado, você pode sair, para começar de novo e seguir o vídeo. Então, o cogumelo crio aqui, você vai trocar a primeira, né, troca a vermelha aqui, pela amarela. E agora a gente vai usar a opção pré-definida, para colocar aqui, você vai colocar aqui na esquerda, na parte de baixo, você vai colocar essa parte de pré-definida. Agora é só girar aqui, e ir trocando, né, as geleias de posição, até que fica de acordo com o painel da esquerda. O importante é que você usar a opção pré-definida, para você ter o número suficiente de peças rogues. Completando aqui, a gente pode finalmente batalhar, né, com o nosso cogumelo. Então você vai vir aqui na parte do evento, o campo do treinamento. Você tem duas opções, tanto o combate normal, quanto a parte de defesa, né, defender o manoli. E aqui você escolhe o time, por enquanto a gente só tem 4 cogumelos, então bem tranquilo essa parte. E você pode ver a função, né, a habilidade de cada cogumelo, aqui no arquivo. Então, por exemplo, o Hydro, ele cura seu time. O Geo, ele tem o poder de defesa. O Eletro, o poder de suporte. E o Krio, é o mais forte para atacar, né, seria como se fosse o DPS. Na batalha, a gente não usa nenhuma habilidade do nosso personagem. Porém, a gente pode escolher aqui o nosso alvo. E também o cogumelo, que você quer usar a sua habilidade especial. Então você pode clicar aqui no cogumelo que você quer, né, para usar a habilidade que você quer. Então, por exemplo, eu usei aqui Geo e Eletro, então mais defesa e mais suporte para o time. Então você pode usar essas habilidades de acordo com o andamento da batalha. E essas bolinhas amarelas, significa a energia que você tem. Quando você esgota essa energia, você não pode mais usar o ataque especial. Porém, você pode pegar essas orbe amarelas no campo de batalha aqui para recarregar essa energia. E é isso aí. Esse é o primeiro dia de eventos. Bem divertido e diferente. E em breve também teremos um torneio, né, um torneio Pokémon. Seria um torneio Robo Melon, então você batalha com os outros treinadores, né, de Robo Melon. E vai desbloquear nos próximos dias de eventos. É isso aí. Confere meus outros guias aqui no canal. E em breve eu trago a continuação aqui de eventos. E não esqueça de deixar o like. Valeu.